Música Conselho Superior FFDTL, Rússio Bacadete, FFDTL e Sira, Tenki, Livre, Rússia e Morastodan. Portavoz Falantil FFDTL, Capitão Engenharia, José Antônio da Costa, Lheu-se conferência para a imprensa alerta para a cadete FFDTL reunida atosat sanura sem ida, nebe passa e a seleção atosatüriteste, Tenki, Livre, Rússia e Morastodan. Capitão Engenharia, José Antônio da Costa, Conselho Superior FFDTL decide, cadete Sira, nebe atosatüriteste, e a loram uranur sem atosat fulanzuílu, no loram lima, fulano agosto, tenki, Livre, Rússia e TBC, HIV Sida, Repatitis, Homora Sira Seluc, nebe considera afeta a saúde. Publicação para o recrutamento FON 2022. Baseio para a reunião do Conselho de Ministros, nebe aprova-te a ONU, plano de recrutamento 2022 para o Valentil FDTL, 9, atosatüriteste, critérios para o recrutamento 2022, Maca Ranesan, Tirmane, critérios especiais, idade na altura, aplicante tem que ir à idade mínima na máxima, 18 até 25 anos, mana altura, 165 cêntimos, feto altura, 158 cêntimos. Aptenão física, aplicante tem que ir à aptenão física na torre. Aplicantes labele ir à mora-storan, HANESAN, HIV Sida, TBC, Hepatitis, nocilectan, nebe macabela afeta a saúde, aplicantes nião, e a processo de recrutamento nião lara. Aplicantes tem que ser cidadão original justi-timor-leste. Criterios vai eliminar aplicantes. 1. Aplicante nebe la preense criterio, gerais non especiais. 2. Aplicante nebe la passa-exame médica, se elimina quedas, nocile atuir tan testes, se recelo. 3. Aplicantes nebe la passa-exame médica, teste físico, psicoteste, entrevista, no escrita. 4. Aplicantes nebe la o cidadão original justi-timor-leste. 5. Aplicantes nebe la ia-lealdade, no sinceridade. 6. Aplicantes nebe comete no comete-tia-ona, crimes públicos ou civis. 7. Razões nebe justifica-ru-si. Comissão de recrutamento, nebe la preve ia-critério-sirane. Capitão de engenharia José António Moussateten, aplicantes nebe liu-i-ha teste, se serviço-o voluntariamente durante fulansanulo-resingualo. Não se contrata para permanente durante Tinanjitu, o anjira passa e avaliação, não enreta na oportunidade, concorre-fale para a escola militar. João Carlos, Zveira da Costa, Xemén.